Lá quando eu fiz as minhas aulas de história, ensino fundamental e ensino médio, no interior do Rio Grande do Sul, os meus professores de história, sempre que citavam direita, sempre vinha uma palavrinha junto que tu não citou em nenhum momento. Ou tu tá errado ou eles. Porque tu não falou fascismo ainda, tu não falou fascista, não falou nada. Por quê? Por que tu falou direito e não usou o adjetivo fascista? Porque o fascismo, eu entendo como um extremo político, né? E eu acho que isso é muito importante para o momento atual do Brasil. Pode ser que algumas pessoas não concordam comigo, mas essa é a minha visão. Existe direita moderada, existe direita radical, existe esquerda moderada, existe esquerda radical. Eu entendo a coisa dessa forma. Catarina, mas vamos lá. Qual é o teu posicionamento de centro, então? Porque eu, Paulo, tenho muitos problemas com centro também. Então deixa eu te atacar daí pelo centro, garoto. O que uma pessoa centrista pensa no Brasil? Primeiro, eu acho que, assim, a gente... Eu já escrevi, acho que, uns dois artigos sobre isso, mostrando que, quando eu falo de centro, não é o centrão do Congresso. Porque, assim, o que é o centrão do Congresso? É aquele centrão fisiológico, é aquele pessoal que tá na política, pra fazer politicagem. Então, o que é que eu vejo? Como é que eu tô vendo a situação? A gente tá no extremismo, ele é mais estridente, né? Então, tanto do lado da esquerda quanto do lado da direita, tem uma estridência maior, fala mais alto, aparece mais esse pessoal. E aí, o que é que acontece? Você pega uma pessoa lúcida da esquerda, você pega uma pessoa lúcida da direita, e dá pra conversar, e dá pra fazer alguma coisa boa nesse país, entendeu? Então, se você me perguntar, eu conheço, eu tenho nomes pra dizer da esquerda que eu acho bacana. Por exemplo, o Gabera, eu acho bacana. O Gabera tem umas ideias legais, entendeu? A direita também. Agora, você entra aí num extremismo que não dá mais. Então, quando eu falo centro, não é essa coisa trouxa. Por exemplo, vamos pegar esse episódio aí que teve dos Estados Unidos, né? Da invasão do Capitólio, do Trump, esse negócio todo. A maioria da direita, da direita brasileira, ou da direita, assim, vou falar do pessoal daqui mesmo, meio que tapou o sol com a peneira, como se a invasão do Capitólio não fosse nada, ou como se fosse massa, vamos lá, e tal, achando bacana. Quando a conta do Trump foi cancelada, e eu não estou defendendo, aí toda a direita, a maior parte da direita, caiu em cima. Qual era a postura, no meu entendimento, de uma direita moderada? Era criticar as duas coisas. As duas coisas estão erradas. A invasão do Capitólio está errada, o cancelamento da conta do cara está errado também. Mas a grande massa não dá para conversar, né? Pelo que eu vejo, na minha ignorância, a grande parte desses políticos aí, eles são radicais, porque o estridente, o histriônico, vale a pena ser histriônico, e está cada vez sendo... está valendo mais a pena, cada vez tem mais incentivos para ser histriônico. Então, pelo jeito, eles estão conquistando a cabeça e a mente da população como um todo? Tem espaço para conquistar o coração, quem está no meio? Na verdade, assim, eu acho que não tem como fugir disso. Eu acho que isso é quase uma missão, porque a gente está constatando uma barbárie. O que está acontecendo é completamente louco, e você está concordando comigo nesse sentido. Você está dizendo que esses estridentes, esses histriônicos, por esse pessoal histérico, é a maioria, e eles são a maioria efetivamente, tanto os políticos, como os adeptos desses políticos, como os militantes das redes sociais. E agora a coisa ficou tão chata que não é mais só... Não é uma coisa completamente generalizada, assim, tudo tem a ver com política, porque as pessoas estão politizadas agora, mas de uma maneira ruim, de uma maneira caótica, de uma maneira problemática mesmo. As pessoas se sentem com voz, e as pessoas vão lá e falam, e assim, a gente sabe que a gente tem um déficit cultural muito grande. As pessoas não têm óbito de leitura, assim, cara, o nível educacional do brasileiro é lamentável. E aí, o que acontece? Muitas pessoas, e vocês devem conhecer parentes de vocês, que só se informam por WhatsApp, que só se informam por um determinado grupinho, ali, pela sua bolha ideológica, e aí isso gera aquela cabeça, como se fosse uma visão de mundo que eles querem defender a qualquer custo, sobre quaisquer circunstâncias. Mas a gente precisa ousar ser equilibrado. Olha que loucura, juro. A gente precisa ter a coragem de ser moderado, entendeu? A gente precisa ter a coragem de mostrar equilíbrio. E eu estou vendo isso nas redes sociais, porque deixa eu brincar aqui um pouco com vocês, falar dessas coisas pessoais, porque elas são muito sintomáticas. Eu falei, outra deputada bolsonarista, que foi a Ana Maria Capanholo, a Ana Capanholo, sei lá o quê, que é uma pessoa... Eu vi essa. Tu viu, né? Essa eu vi. Não tenho nada contra ela e tudo, mas o que é que eu vejo? Ela tem um histórico de comentário nas minhas postagens. A mulher tem lá 300 mil seguidores, sei lá quantos mil, eu só tenho meus 20 milzinhos, meus 11 milzinhos lá na Ana Maria Capanholo. Mas qualquer coisa que eu postava do Bolsonaro, eu ia lá, ia tipo arengar mesmo. Sabe o que é a cor chata de ficar arengando? Aí eu respondi aqui, respondi ali, respondi ali. E, pô, dessa vez foi... Desculpa aí, falei até um palavrão, mas uma doida chegou lá e me chamou de nordestina, pobre e vendida. Aí eu pincei esse comentário maravilhoso no meio de um monte de outras marmotas que me xingaram. Aí brinquei, botei, tá vendo isso aqui? Já acontece? É isso, já acontece assim. Isso aqui é um sintoma de como tal o quadro político brasileiro, tal, tal, tal. Aí vem a deputada. Pessoal, olha, o bolsonarismo levou gente, assim, que não tem noção do cargo, não tem noção do que seja, do que representa. A mulher desce lá do seu cargo para vir corroborar a outra que me chamou de vendida, nordestina, pobre, dizendo que eu estava me vitimizando, que, na verdade, se eu era nordestina e era pobre, eu tinha que aceitar e que se eu era vendida ou não, eu que ia dizer, sei lá o quê, e que se eu dissesse qualquer coisa, é que eu era mimizenta. Ah, não tem condição da gente aguentar certas coisas como essa, entendeu? Então, o bolsonarismo se tornou isso, se tornou isso, se tornou uma coisa repulsiva, se tornou uma coisa intolerante e que, assim, eu dou testemunho por essas coisas que acontecem comigo que são muito bizarras, né? Então, aí, para voltar e passar a palavra para vocês, e todo dia tenho que ter a coragem de simplesmente ser uma pessoa moderada. É isso que acontece nas minhas redes sociais. E aí, Obrigado.